A superlotação do transporte público é usado como desculpa para aquelas mãos bobas, os sussurros de indecentes e até aquelas encoxadas propositais. Não vai dar em nada, disse um homem, visivelmente excitado a uma mulher no mês passado no metrô. Ele foi indiciado, responderá por importunação ofensiva ao pudor e pode ser multado. A punição é branda, mas a expectativa é que denúncias e o resultado delas inibam essa prática por todo o Distrito Federal. Quem disse que não dá em nada? Dá sim. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher lançou essa campanha para mostrar a todos que importunação em local público é contravenção penal. Isso significa que atitudes como esfregões dentro do transporte público podem ser punidos e precisam ser denunciados. A babá Vânia Rodrigues lembra bem de quando foi alvo de um assediador dentro de um ônibus. De repente eu senti algo assim atrás de mim que não era normal, né? Aí quando eu dei uma olhadinha assim, era um rapaz que nunca tinha visto na minha vida. E aí eu fiquei assustada porque eu falei, meu Deus, é impressão minha, esse cara está aqui se esfregando em mim. Primeiramente a gente se assusta, né? Porque a gente está no nosso conforto da viagem, a gente está no nosso interior. E vem a pessoa invadir a nossa privacidade, nosso espaço e o nosso físico. É muito constrangedor tanto para quem vê as pessoas quanto para quem recebe também, né? O tipo de assédio. Se o país não tem lei, a lei do meu corpo, do meu interior, eu faço. Então eu não permito nenhum tipo de toque sem a minha autorização. A partir de hoje serão distribuídos cerca de mil panfletos por semana com orientações e esclarecimentos para prevenir esse tipo de atitude. O folheto distribuído nas áreas públicas lembra que há sanções previstas para quem encosta, passa a mão, apalpa as partes íntimas, abraça, furta um beijo, faz piadas ou faz aqueles comentários ofensivos e pratica qualquer ato de obsceno dentro do transporte público principalmente. É verdade. A nossa delegacia, ela recebe denúncias, ela tem conhecimento de que esses fatos acontecem e as vítimas não reportam muito. Elas estão começando a reportar mais. Então em razão disso a Polícia Civil está lançando essa campanha que não vai ser uma campanha sazonal. O nome da campanha é quem diz que não dá em nada, que é justamente o que comumente se fala. Inclusive nesse caso em especial houve essa fala, isso não dá em nada. Se houver algum tipo de violência a gente pode estar diante de uma tentativa de estupro cuja pena é bem alta.